Investigação da Polícia Civil concluiu que a morte do jovem Alisson Matheus de apenas 19 anos em um acidente na BR-040 foi causada por negligência. O resultado das investigações foi divulgado ontem. A batida aconteceu em outubro do ano passado na cidade de João Pinheiro. E o motorista do carro estava embriagado. O inquérito da Polícia Civil aponta que o motorista do carro dirigia na rodovia sentido Paracatu e bateu no motociclista que tentava atravessar a via sentido bairro Maria José de Paula para o centro de João Pinheiro. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu 27 dias depois ainda no hospital. A pena para o crime é de reclusão de 5 a 8 anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir. Além disso, sua pena pode ser agravada em um terço por não ter prestado socorro à vítima Alisson Matheus.